Seja bem-vindo a mais um vídeo do Canaltech do Toros. E hoje, pessoal, eu trago para vocês o TeamViewer 10. Para quem não conhece, o TeamViewer é um programa que tem uma função super legal. Com ele, você pode ter acesso remoto, suporte ou até mesmo fazer transferência de arquivos com outro PC, tudo isso via internet. Para baixar ele, o link estará na descrição do vídeo. E ao abrir o site, você vai clicar aqui na opção versão completa gratuita. O programa não é um programa muito grande, são apenas 8 MB. E assim que você terminar o download, você vai abrir o arquivo de instalação que veio. Aqui na opção como você quer continuar, você marca instalar. E na opção como usar o TeamViewer, você põe particular, dá um comercial e clica em aceitar e concluir. Eu não vou clicar, pois já tem o TeamViewer instalado no meu computador. Assim que terminar a instalação, ele vai abrir automaticamente e já vai gerar o seu ID e a sua senha. No caso, esse daqui é o meu ID e a minha senha. Para que a sua senha fique mais segura, você vem aqui em Extras, Opções, Segurança. E no grau de segurança da senha, pode estar padrão 4 dígitos, você altera para seguro 6 caracteres. Que ele fará uma junção de números com letras. Ficando assim mais difícil de uma pessoa entrar no seu PC via internet a qualquer momento tendo o seu ID. Eu recomendo que a cada conexão que você faça, você venha aqui nesse botãozinho de opções de senha. E clique em criar uma senha aleatória. Assim, ele criou uma nova senha. Para fazer a conexão, você precisará do ID e a senha do seu parceiro que você quer conectar. Então, no caso, esse é o ID do meu computador, outro computador que eu tenho em minha casa. E eu quero fazer um controle remoto nele. Caso você queira fazer uma transferência de arquivo, apenas transferir arquivos, você marca essa opção. Caso só controle remoto, marque controle remoto. Pois o ID clica em conexão ao parceiro. Ao clicar em conexão ao parceiro, vai aparecer o campo para você preencher com a senha. E daí você vai preencher com a senha que você tem em mãos. E clica em iniciar sessão. E aqui conectado, você consegue ter acesso a todos os arquivos do computador. Por exemplo, você pode vir aqui no menu iniciar, bloco de notas. Também varia da velocidade da sua internet. Se ela não estiver muito boa, pode ser que não funcione muito bem. Certo? E aqui você pode digitar qualquer coisa. E tudo vai estar aparecendo lá para outra pessoa que está lá no outro computador. Então você pode digitar qualquer coisa, transferir qualquer coisa para outra pessoa que ela também vai estar vendo lá. Lembrando que isso, você não se restringe apenas a computadores perto de você. Você pode conectar com gente de qualquer canto do mundo. Então, é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu querido joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar na divulgação tanto desse vídeo quanto do canal. Curta a nossa fanpage no Facebook e inscreva-se para atualizações. E é isso aí. Até o próximo vídeo galera. Abraço. Falou. Fui.